A Conteça Regional está de volta agora às 7h55. Babá, cozinheiro e motorista são algumas vagas disponíveis hoje na nossa agenda de empregos. Em São dos Ados Campos, o Pátio oferece vagas para assistente de obras, babá, caseiro, dentista e operador de telemarketing. O Pátio fica na rua Pedro Ernesto 111, na Vila Sanches. Em Jacareí, as oportunidades são para açougueiro, auxiliar de escritório, barman e cozinheiro. O Pátio fica na rua Alfredo Schuring e 283, no centro. Em São Sebastião, há vagas para costureira, esteticista, gesseiro e motorista. O endereço fica na rua João Cupertino dos Santos, 245, no centro. E agora a hora do esporte. São José e Franca fizeram ontem à noite a primeira partida da segunda fase do Campeonato Paulista de Basquete. O ginásio Limeu de Moura, lotado, assistiu a um jogo disputadíssimo, ponto a ponto. Mas em casa, o São José levou a melhor e venceu o Franca por 66 a 56. O próximo compromisso dos joseenses será quarta-feira que vem contra o Wiener de Limeira. Uns dizem que é coisa de criança, mas tem muito adulto por aí que morre de medo de dentista. O trauma, na maioria das vezes, começou lá na infância. Por isso, o público infantil é alvo de um projeto em Taubaté que, de forma lúdica e divertida, quebra esse tabu e conscientiza sobre a importância da higiene bucal desde criancinha. Para embarcar nesta aventura, é preciso atravessar o portal, ou melhor, uma boca gigante. Dentro dela está um universo desconhecido por muitos, mas pronto para ser desvendado. Na primeira etapa desta jornada, o grande temor da maioria das pessoas, o dentista. Por meio de uma abordagem fora do comum, o doutor dos dentes e o paciente maluco provam que a insegurança de abrir a boca não é assim tão aterrorizante como se pensa. É um conceito já enraizado, cultural, do dentista. A partir do momento que já nascem os dentes, que é por volta do primeiro semestre de vida, a criança deve procurar os cuidados com o profissional da saúde. Bom, já foi possível perceber que medo de dentista não está com nada. A preocupação não só das crianças, mas também dos adultos, quando está focada na saúde bucal. Se a higiene adequada dos dentes não for realizada, assim como este ovo, as consequências podem ser graves. Submetida a uma substância ácida, a casca perde os minerais e fica com uma textura mole, sem proteção alguma. Quem acompanhou todo o processo, aprendeu a cuidar dos dentes. Os dentes têm que ser protegidos pelo fio dental, escovar os dentes em xíclicos. As crianças também conheceram um pouco da história do mundo animal, a importância da relação alimento e dentes, pintaram e ainda aprenderam a forma correta de escovar os dentes e passar o fio dental. Eu peguei o fio dental, enrolei no dedo e fui até o fim do dedo e esfreguei assim, na ponta do dedo. Nos finais de semana a gente abre para o público em geral e até convida pais, educadores, porque na verdade a atividade, o formato que ele é apresentado, serve de suporte para ajudar numa educação em casa. Então a criança brinca aqui e o pai consegue reforçar com esses conceitos em casa e a informação fica mais fácil. Bom, e por hoje é só. Mas não deixe de participar do jornal no site da TV, tvbandvale.com.br, no Ligue Band 9711 1313 e também via Torpedo. Mande sua mensagem para o número 72250 com as letras VV e na sequência o seu recado. O custo é de 31 centavos mais impostos. Um ótimo dia para você e até amanhã. Para você um bom dia. Tchau, a gente se vê amanhã. Assista agora Band Kids e ao meio de e-mail, jogo aberto regional. Assista agora Band Kids e ao meio de e-mail, jogo aberto regional.